Música Fala pessoal, ser todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, hoje é sabadão, hoje eu termino de colher a venda Ontem eu iniciei aqui embaixo, colhi metade já Agora falta pouco, falta só metade ali Aí nós vamos iniciar o plantio de milho aqui nessa área Beleza? Agora vamos dar uma peleada agora cedo, beleza? Tchau Tchau Música 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 Achei a máquina na sombra aqui, aqui embaixo pra lá nessas árvores aqui, já tem o rio, aqui é fresquinho agora, é até bom ficar aqui. Beleza então pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Forte abraço a todo sucesso e com Deus e tchau obrigado! Tchau!